Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. A Polícia Civil prendeu em flagrante um suposto integrante da facção criminosa PCC no Nossa Senhora de Fátima, a zona norte da capital. Jonas Pinheiro Mendes, conhecido como Colinha, já era investigado havia dois meses. Segundo as denúncias, ele estaria naquele momento recebendo um carregamento do nacional Timóteo, que é hoje um dos gerentes do PCC aqui na nossa área. Essa droga na realidade pertence ao chefe da organização do PCC, ao Smiley, e eles dois são funcionários da traficância do Smiley. 89 trouxinhas de pasta base de cocaína e as porções de maconha estavam enterradas no quintal da casa de Jonas. Essa quantidade foi entregue pelo Timóteo, gerente da facção criminosa PCC. O Timóteo evadiu-se, mas ele deixou, ele descartou a moto dele, que ficou no local, e aí nós apreendemos a moto dele, porque segundo as denúncias e o material probatório das investigações, o Timóteo utilizava a moto para fazer tanto a entrega das substâncias entorpecentes, quanto o apurado. Jonas foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ontem à tarde, dois homens assaltaram uma tabacaria no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Segundo o proprietário da loja, ele e mais quatro clientes foram mantidos reféns pelos criminosos, que fugiram do local levando mil reais, celulares e ainda um carro. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. A ex-deputada Rebeca Garcia vai ser empossada hoje como nova superintendente da SUFRAMA, e a nomeação dela está cercada de muitas expectativas. Entre elas, a solução de problemas antigos, como o sistema viário do distrito e a política salarial dos servidores. Buracos enormes e o instinto dos motoristas. É uma das principais avenidas do Distrito Industrial e já está assim faz tempo. O sistema viário sucateado é um dos muitos problemas que tornam cara a produção industrial em Manaus e tem efeitos diretos na competitividade do modelo. Um dos desafios de Rebeca Garcia à frente da superintendência da Zona Franca de Manaus. Os obstáculos na pista dizem muito do futuro da nova superintendente, que vai precisar de no mínimo habilidade para retomar a autonomia da SUFRAMA. As metas que ela tem que ter, no meu entendimento, é tentar recuperar a autonomia administrativa e financeira da SUFRAMA para que ela possa ter o apoio político da região, principalmente da Amazônia Ocidental. Queda na produção industrial, desemprego e quase um ano sem superintendente deixou o Polo em situação delicada. Além disso, Rebeca Garcia ainda terá que mostrar muito traquejo político para resolver o impasse dos servidores com o governo federal. A gente precisa hoje de uma pressão política. Tecnicamente, nós já colocamos tudo no papel, já argumentamos com todo mundo. Agora falta uma pressão política que, acredito, com a vinda da Rebeca para a SUFRAMA, isso vai acontecer. Rebeca vai ser empossada no cargo nesta quarta-feira em Brasília. E entre buracos e política, lhe espera muito trabalho. E nesta quarta-feira, o superintendente da SUAB, Gilberto Alves, pediu exoneração do cargo. A procuradora de justiça, Indra Marabessa, deve assumir a vaga. Segundo fontes ligadas ao governo, a saída de Gilberto teria sido por motivos pessoais. Outra mudança também foi anunciada ontem. O atual secretário da região metropolitana de Manaus, Américo Gorayebe, também vai assumir a Secretaria de Infraestrutura, porque com a reforma administrativa do governo, a pasta ficou vinculada à SUAB. Essas alterações foram publicadas hoje no Diário Oficial do Estado. E a vazante atinge famílias e agricultores no município de Presidente Figueiredo. Com o lago seco e dificuldade para escoar a plantação, os moradores pensam até em abandonar as propriedades. O igarapé secou. Os animais procuram pôr comida onde era coberto por água. Para fugir do calor, este aqui se refresca no pouco de água que resta. A produção rural também sofre as consequências da vazante. O produto que a gente traz da cacaia para cá e divide o movimento ser tão difícil para trazer, é que a gente se encontra nessa condição que nós estávamos aqui hoje. Tudo seco, tudo desertado, tudo acabado. Com a falta de água, bananas estragam no pé ou estão caídas no chão. Para não perder a plantação de mandioca, agricultores fazem farinha. Fazer porque não tem como tirar, né? Puxar aqui, está tudo seco, né? E ele está mandando desmachar em farinha. Mas o escoamento até a sede da comunidade Novo Rumo, que fica a 165 quilômetros de Manaus, só mesmo depois de caminhar quase 40 minutos. Antigamente, para o produtor escoar sua produção, eles usavam canoas. Hoje, com a seca que vem castigando a cacaia, o único meio de tirar essa produção de suas propriedades é com o carrinho de mão. E a gente não consegue produzir nem mesmo abastecer a feira da CEPRO, para onde a gente leva nossos produtos toda semana. Com essa dificuldade, tanto nós como os consumidores estão sentindo a falta dos nossos produtos. E as famílias aqui ficam nessa amecer sem água, no garapé. Aqui, o lago chega a 20 centímetros de profundidade. E canoa por aqui, só em terra firme. Já nesta outra parte do lago, os troncos de árvores impedem que as canoas passem. É de vida seca e não tem como nós fazer o trajeto para a gente chegar onde nós devido o lugar, entendeu? Preocupados com a situação que atinge centenas de famílias, o prefeito de Presidente Figueiredo se reuniu com agricultores das comunidades atingidas pela seca. E falou do trabalho que está realizando para ajudar os prejudicados. A gente está aproveitando esse momento, está revitalizando o canal, para quando a água chegar, eles terem condições de estarem trazendo essa produção com mais segurança. De acordo com moradores mais antigos, a primeira vez que o lago secou foi em 1997. Dezoito anos depois, a cena volta a se repetir. E se a chuva não cair na região nos próximos dias, muitos vão abandonar suas propriedades. A padronização do transporte escolar ainda divide opiniões aqui na capital. Mas muitos pais ainda são a favor. Entre as normas, que ainda estão em análise no Congresso, está a mudança do tipo de veículo. Somente micro-ônibus poderão fazer o transporte escolar. Vans devem ser proibidas. Francisca trabalha na Zona Centro-Sul há 10 anos. E diz que será impossível trafegar na capital, caso a norma seja validada. Em bairro, as ruas são estreitinhas. Como é que a gente vai entrar num bairro desse, com micro, até porque o cliente paga, ele quer que deixe na porta e pegue na porta. José Mário sabe bem a confusão de trafegar aqui pela cidade. Uma lei municipal obriga as escolas a disponibilizarem uma vaga em frente aos prédios para o transporte escolar. Mas, segundo ele... Era para dar prioridade para o transporte escolar. Mas quando a gente chega na frente da escola, está tudo ocupado. A gente, muitas vezes, tem que parar no meio da rua para descarregar as crianças. A padronização desses veículos, que é proposta pelo governo federal, tem como objetivo a segurança. Entre os itens exigidos estão a rampa de acessibilidade, a cadeirinha para crianças de até 3 anos e o cinto de segurança de 3 pontas. Para o sindicato dos transportes escolares, o Amazonas não tem estrutura para atender essa demanda. Em julho, a categoria realizou uma manifestação para alertar o governo sobre o alto custo da padronização. A perca real, no momento que está se avaliando, vai ser aproximadamente 20 mil reais para fazer as adaptações. A bancada interna dos sofás, trocar os cintos de segurança, colocar essa rampa de acessibilidade. Também vamos precisar de uma montadora especializada, aprovada também pelo Inmetro. Por enquanto, só a resolução 533 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, foi aprovada e deve começar a valer em fevereiro do ano que vem. Ele obriga ao uso de cadeirinhas no transporte escolar. Para o presidente do sindicato da categoria, os condutores e monitores já respeitam as leis municipais de segurança no trabalho. Nós somos credenciados pelo SMTU, pelo DETRAN. Os nossos monitores também são credenciados pelo DETRAN. O DETRAN diz que, mesmo com as reivindicações, se a proposta for aprovada, vai fiscalizar os veículos. Seremos obrigados a cumprir a lei. Embora exista alguma resistência por parte dos condutores de condução escolar, mas eu entendo que, em primeiro lugar, está a segurança das nossas crianças. Por enquanto, Isadora leva a filha do jeito tradicional e espera que a padronização desses veículos seja feita. Não concordo que meus filhos venham, porque a gente não confia e tudo, mas se fosse uma coisa mais legalizada, mais padronizada, eu acho que teria até mais confiança dos pais. 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. E para. E para. E para. E para.